Tá dando pra ver? Vai sair? Nossa! Vocês já devem estar sabendo que o café desse mês no Clube U é meu. É na verdade, é um projeto que a gente lançou dos mestres do café. Passou pelo provador, o torrador e agora o barista. E cada edição, a gente foi alterando na verdade a torra desse café. E mostrando pra vocês aí possibilidades diferentes de sabor alterando a torra. E é esse o assunto de hoje. Vou mostrar pra vocês o que a torra pode ocasionar no seu café. Torrar café, o que é isso? Será que é quando ele tá em pozinho? Não pessoal, aquilo lá é moagem, não é torra. Torra é, você tem um café cru e aí ele vai pra uma máquina e vai sair torrado. E agora a gente precisa entender o que que esse processo vai interferir no sabor do café. Porque hoje, nós consumidores brasileiros, infelizmente, baseamos que a coloração da torra quer dizer qualidade. E infelizmente, o nosso parâmetro de comparação de cor são das paletas mais escuras. E não é bem por aí, gente. E pra ficar mais fácil de você entender, imagina que o grão de café, a semente do café, é uma cápsula de açúcar. Você aí em casa, em algum momento, já passou pela experiência de caramelizar açúcar na panela. Fala a verdade. Fazer uma calda de pudim, alguma coisa nesse sentido. E é exatamente o que eu fiz aqui pra explicar pra vocês o que que acontece com essa cápsula de açúcar quando ela tá no fogo. Basicamente é assim. Imagina você aí com a sua panela no fogo e você coloca o açúcar cristal. Primeiro estágio do açúcar no fogo é o estágio líquido. Onde ele vai ficar mais líquido e transparente. Conforme a intensidade de calor vai aumentando, esse açúcar vai trazendo uma coloração mais amarelada. E aí, você começa a entrar no estágio da caramelização. O que que isso quer dizer? Que aquele resultado, enquanto ele não tá num amarelo muito intenso, ele é um pouquinho mais cítrico. E aí, a partir do momento que ele vai tomando uma coloração mais intensa, de um caramelo, de fato, uma coloração mais pro lado de marrom, é onde esse açúcar começa a ter maior presença de sabor. Se você não controla esse tempo da panela no fogo, o que que vai acontecer? O estágio do caramelo, ele vai passar por um estágio muito escuro e o açúcar vai queimar. Quando o açúcar queima, o que que acontece? Amarga. É exatamente isso que acontece na torra do café. Então, até fiz aqui, ó, uma simulação pra que vocês possam acompanhar. Num dos lados aqui, é a caramelização do açúcar na panela, a qual eu fui tirando a amostrinha. De acordo com a coloração e, em contrapartida, eu coloquei o grão do café em seus diferentes estágios de torra. É, é uma espécie de uma curva. Porque o café entra numa temperatura muito alta. E aí, o que acontece? Dentro do café tem água. Então, num primeiro momento, a água começa a secar. E aí, a curva começa a baixar. A partir do momento que não existe água mais, o café começa a absorver energia novamente. E aí, essa tonalidade vai mudando. De acordo com o aumento da temperatura. Quando a curva começa a ficar muito alta, começa a subir a montanha aqui. É onde os mestres de torra precisam ter um controle minucioso. Por quê? Do estágio da caramelização perfeita pra uma carbonização é milésimos de segundo. E aí, tudo que foi construído lá atrás, pelo produtor, enfim, pode se perder aqui. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama aí, que a indústria chama de extra forte. Só que aqui ainda tem um diferencial. Por pior que seja a torra, ainda é café. Muitas das vezes, os cafés que a gente compra aí no mercado, de um modo geral, são carregados de impureza. E às vezes tem até café. O caminho é buscar torras de tons mais achocolatados e até mesmo mais claras. E esse foi o tema do nosso clube. Nós começamos lá com o meu amigo Calisto, que definiu uma torra bem mais clara do que o comum. E essa torra, por característica, ela tem um sensorial mais suave. E a nossa região tem uma característica muito forte, que é a acidez pronunciada. E na torra mais clara, fica mais fácil da gente mostrar a acidez e reduzir o amargor. O meu amigo Carlos, que é um dos nossos mestres de torra, trabalha lá na nossa indústria, já gosta de uma torra um pouquinho mais equilibrada. Essa torra, ela tenta equilibrar os açúcares, não deixar o café nem tão ácido, nem tão doce. É uma torra bem característica do nosso blend, inclusive. Eu, como eu gosto muito de café expresso, e no café expresso uma coisa que a gente busca é corpo e doçura pra tentar trazer a intensidade e vida pro café expresso, Eu tentei a ser, vamos dizer assim, o aventureiro da história. Eu fui ao máximo possível que eu podia chegar com a torra, porém, sem quem ir lá. Nossa, você é muito bom, cara! Então a minha torra é uma torra média pra escura. Pra vocês entenderem ainda mais essas terminologias, média, média clara, clara, média escura, existe um sistema de medição de torra, chama Agtron, que é um sistema de classificação por cores. É um equipamento bem simples de ser utilizado, é uma espécie de vários disquinhos de tonalidade de marrom, de várias intensidades, o mexe de torra faz a torra, e aí ele pega esses disquinhos, vai com o café já moído no sol e faz a comparação. Então quando a gente fala que a torra é clara, a gente tá falando que o Agtron tá entre 75 a 95. Quando a gente fala que a torra é média, a gente tá falando que tá entre um Agtron 55 e 65. Quando a gente fala que a torra é escura, a gente fala no Agtron de 25 a 45. Então esse sistema é o que padroniza a torra hoje a nível mundial. Fica aqui uma deixa pra você que é, tem um, vamos dizer assim, uma alma de cientista aí. Que hoje uma tendência que a gente vive no mercado de café especial, são as pessoas querendo comprar o café em natura, cru, pra fazer a torra doméstica. Hoje a gente já tem algumas opções de torradores domésticos, mas eu tenho uma dica pra você. Sabe como é que eu toco o café lá em casa? Eu tenho uma pipoqueira com a tampa de vidro, põe o café lá dentro, ligo o fogo, e eu começo a movimentar a pipoqueira e vou controlando visualmente a cor do meu café. Na hora que chega numa coloração que eu julgo adequada, eu tiro a pipoqueira dali e jogo numa peneira pra resfriar rapidinho. Isso aí é assim, o nível de loucura que a gente chega quando fica apaixonado por café. Então esse vídeo foi pra você aí que quer começar a entender um pouquinho mais de torra, de forma bem simples, sucinta, e pode ter certeza que nós vamos voltar nesse assunto, mas de forma mais técnica. Um abração, espero que vocês tenham gostado.